Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica e esse é mais um episódio do Entre Linhas, programa da UFPR TV que apresenta as obras de literatura que, por um acaso do destino ou nem tanto, fazem parte da lista de livros do vestibular. Se você ainda não conhece o Entre Linhas, seja bem-vindo e bem-vindo. Fique sabendo que a gente não tem só esse vídeo, tá? Mas vários outros. Então procure em nosso canal a playlist, curta e guarde os vídeos pra assistir mais tarde. Antes da gente começar, é sempre bom aquele aviso pra ficar bem claro. Esse programa é uma contextualização desses livros. Isso quer dizer que o nosso papo nunca substitui a alegria de ler a obra completa. E com certeza não falaremos das questões das provas. A gente não faz ideia do que tá sendo cobrado por lá, tá? Bom, então vamos ao que interessa. Pra realizar esse episódio, contamos com a grande ajuda de Murilo Coelho, doutor em estudos literários, aqui pela UFR. Ele vai aparecer ao longo do episódio para falar com a gente, dar dicas e explicar aquelas partes complicadas e misteriosas que só um especialista consegue explicar. A gente agradece muito a sua ajuda nesse episódio, Murilo. Nosso livro de hoje é um dos mais famosos do gênero de poesia da nossa história. Um livro dedicado ao amor que tem uma trajetória que se mistura com a história do Brasil. Estamos falando de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Então vem comigo, esse é o Entre Linhas. O período no qual viveu Tomás Antônio Gonzaga e que Marília de Dirceu foi escrito é o Brasil Colônia. Se você se recordar das aulas de história, vai se lembrar da importância enorme que nosso país tem para Portugal nessa época. O pequeno país europeu foi o centro de um império de influência política e social que começou em 1500 e se espalhou por várias partes do mundo. Com o passar do tempo, essa terra, chamada Brasil, acaba se tornando o lugar onde os portugueses têm mais lucro com a exploração dos recursos naturais. E também por isso é onde exercem maior controle entre todos os territórios que estão sob a posse da coroa. O século XVIII por aqui também tem como pano de fundo a ascensão do poder econômico dado pelo ciclo do ouro. A descoberta de jazidas pelos bandeirantes faz com que aconteça uma grande migração do litoral para o interior do Brasil. O recurso, extraído de um jeito predatório por mão de obra, em sua maioria escrava, produz uma quantidade enorme de riquezas e funda cidades como São João del Rey, Sabará e Vila Rica. Com tanto ouro aparecendo na jogada, é claro que a coroa portuguesa não vai demorar em criar jeitos de taxar e controlar essa festa toda. Isso, lógico, que não agrada muito os mineradores locais. Então, também é lógico que a vontade de tornar o Brasil uma região independente de Portugal não demora a surgir entre o povo. Então, o famoso movimento da inconfidência mineira não tardaria a acontecer. Importante também ver que essa região do ciclo do ouro incentivou o surgimento de alguns artistas. A construção de várias igrejas é um exemplo visual do poder econômico da população enriquecida, que ficou eternizada em figuras de escultores como o Aleijadinho. Mas essa riqueza toda não fica só na arquitetura e na construção das igrejas. Ela também pode ser sentida na literatura, como na obra que vamos analisar hoje. Tomás Antônio Gonzaga nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1744. É o caçula de sete irmãos do casal formado pelo magistrado brasileiro João Bernardo Gonzaga e da portuguesa Tomásia Isabel Clark. Ele perdeu a sua mãe com um ano de vida. Aos quatro, foi levado pelo seu pai para a região do Nordeste, no Brasil. Ali, Tomás Antônio Gonzaga estudou em um colégio de jesuítas na Bahia, um lugar de formação semelhante a de outros escritores brasileiros que vieram antes dele, como o padre Antônio Vieira e Gregório Matos Guerra. Quando era adolescente, retorna para Portugal para continuar seus estudos. Vai até Coimbra, uma das instituições de ensino mais renomadas e antigas do país, onde se forma em direito. Depois disso, o futuro poeta passa vários anos por lá atuando como juiz na cidade de Beja, que fica no sul do país. Um dia, o já magistrado é convidado para se tornar ouvidor geral na cidade de Vila Rica, uma daquelas cidades criadas pelo ciclo do ouro que a gente falou agora há pouco. Ah, e se você não entendeu, um ouvidor geral é uma espécie de comissário da justiça, que tem o poder de fiscalizar a cidade, mas também ouvir as reclamações da população, que não deveriam ser poucas, tendo em vista a mão de ferro com que Portugal dominava a área, né? Bom, o que acontece é que Tomás Antônio Gonzaga vai para lá e se torna amigo das pessoas mais influentes do lugar, que por um acaso do destino, eram as mesmas que queriam decretar a independência do Brasil. Daqui em diante vocês sabem, né? Os planos deles foram impedidos pelos portugueses, Tiradentes morre e sobra prisão para todo mundo, e inclusive para o nosso escritor, que foi apontado como um dos líderes do grupo. Mas aqui começa uma parte meio estranha, porque o papel dele na Inconfidência Mineira é tema de discussão até hoje. O que se sabe é que ele era amigo do grupo que pretendia declarar a independência do Brasil, conhecia Tiradentes e toda a galera por lá. Mas a gente tem que relativizar o fato de que ele seria supostamente um dos líderes dos Inconfidentes, isso por conta do exagero com que as denúncias foram feitas pela coroa portuguesa. Por um lado, ele foi apontado como o futuro governador do Brasil e seria responsável por escrever a Constituição do país. Por outro lado, o próprio Tiradentes dizia que ele nada tinha a ver com o movimento. Ficou um diz que me diz tão complicado que até hoje não sabemos qual é a versão verdadeira. Mas o fato é que ele foi preso e mandado para o Rio de Janeiro para ser julgado. Por ali, passa três anos detido. Em primeiro momento, é condenado à extradição perpétua em Angola, uma das colônias portuguesas na África. Mas, com o passar do tempo, o caso é revisado e essa pena muda. Bom, depois de todo esse tempo preso e muitas idas e vindas, a sentença de Tomás Antônio Gonzaga é finalmente decretada. Dez anos em Moçambique, uma das colônias portuguesas na África. Ele parte então para lá e nunca mais volta ao Brasil. Apesar de algumas versões dizerem que o escritor teria morrido louco de amores do outro lado do Oceano Atlântico, as evidências históricas dizem o contrário. Tomás se casou com Juliana de Souza Mascarenhas, herdeira de uma casa de comércio de escravos com quem teve dois filhos. Lá em Moçambique, também escreveu e publicou uma outra obra de poesia chamada Marialva, sobre um naufrágio que aconteceu na costa de Moçambique. Tomás Antônio Gonzaga só morreu em 1809, sete anos depois que sua sentença já tinha expirado. Acho que encontrou uma vida boa por lá, né? Pois é, a realidade quase nunca é igual à ficção. Tá, o roteiro da vida dele é bem cinematográfico, né? Mas onde que tá o livro Marília de Dirceu? Pois então, entre tantas histórias um pouco inventadas e um pouco reais, um fato concreto é que as liras de Marília de Dirceu são dedicadas a Maria Doroteia Joaquina de Seixas, uma jovem pertencente a uma família abastada de Vila Rica, onde ele morava quando aconteceram os eventos da Inconfidência Mineira. Então não dá pra negar que a moça que estava prometida pra se casar com ele certamente foi um acontecimento importante na vida do poeta. E mais do que isso, Maria Doroteia acabou se tornando uma das musas mais inspiradoras e importantes da história da literatura brasileira. Por ter transitado entre tantos territórios e realidades tão diferentes, Tomás Antônio Gonzaga pode ser considerado uma espécie de escritor globalizado da época. No caso do Tomás Antônio Gonzaga, apesar de existir esse embate na crítica pra tentar disputar qual é a nacionalidade dele, se ele é brasileiro ou então português, me parece que seria mais proveitoso encarar ele como sendo um poeta do período colonial. E um poeta, portanto, luso, brasileiro e africano. O livro Marília de Dirceu pode ser acreditado ao arcadismo ou ao neoclassicismo, importante movimento estético e literário que aconteceu no século XVIII na Europa. Essa corrente de pensamento surgiu em Roma, na Itália, e se caracteriza como uma crítica de alguns artistas ao que chamavam de mal gosto do movimento barroco, que também acontecia nesse período. Segundo os arcadistas, o barroco pecava pelo excesso de figuras de linguagem, como o contraste de palavras no discurso, chamada na gramática de antítese, e outras coisas que transformavam o texto em uma poesia carregada, distante da vida e das inspirações perfeitas da natureza. E é justamente nessa busca pela simplicidade que esses autores recorrem a um tipo diferente de escrita. Uma poesia feita de versos livres que exalta um tipo de visão da natureza ligada ao campo, aos costumes simples, uma expressão do amor permeado de leveza. O termo arcadismo vem de Arcádia, uma região da Grécia Antiga que existe até hoje e que está ligada, há milhares de anos, a um cenário de tranquilidade, onde os pastores cuidam de seus rebanhos com dedicação e amam as mulheres camponesas que inspiram neles a vontade de escrever versos bonitos. Nesse cenário também aparecem os deuses, as ninfas e os pastores, que são figuras de linguagem sempre presentes nessas obras. Como nada se inventa e tudo se transforma, vem daí essa vontade de retornar ao passado grego e romano, e por isso o chamado também de neoclássico. Seja o novo com base no antigo ou o antigo com base no novo, seja como você queira ver, o arcadismo fez bastante sucesso entre os autores dessa época, que levaram essas regras de escrita muito além da Itália. Várias associações chamadas arcádias são criadas em outros países da Europa, entre eles Portugal. Os poemas falavam do amor, mas também era comum que tratassem dos feitos épicos ou fossem dedicados a alguém como aos reis ou aos mecenas que financiavam a vida desses artistas. Uma das regras principais do arcadismo é que os autores não usem seus nomes reais e escrevam sobre pseudônimos, que são, nesse caso, tipo uma identidade de pastor apaixonado. No caso de Tomás Antônio Gonzaga, a identidade assumida é a do pastor Dirceu, que canta o amor pela sua amada Marília. Mas, peraí, por que será que esses caras escreviam desse jeito? Ele é o Tomás Antônio Gonzaga. No entanto, quem ele é no mundo da literatura? Quem ele é no mundo da poesia? No mundo da poesia, ele é o pastor Dirceu. Ele deixa de ser, portanto, esse eu real e passa a ser esse eu poético. É como se ele criasse uma espécie de dimensão lúdica do imaginário ficcional, estético e literário, para daí, a partir desse primeiro ato, ele poder produzir a literatura dele. Ele escolheu a palavra Marília porque ela também é essa projeção, ela também não é a Maria Doroteia, que é a mulher real. Ela também é uma pastora, que ele encontra, digamos, nesse mundo da poesia. Agora, por que Marília? É um anagrama de Lira Mia, Minha Lira, italiano. Lira, no caso, é o instrumento musical da Grécia. Inclusive, também é o nome dos poemas. O livro é dividido em duas partes e cada um dos poemas é chamado de Lira. Acredito que tem essa questão do anagrama e também tem a questão do fato de que Marília rima com poesia. O que ele fala dela, a indelza, digamos assim, mas, ao mesmo tempo que ele a enaltece, ele enaltece também a poesia. Existe essa, digamos, essa via de mão dupla, materializadas, que se encontram nela. Ela é tanto aquela beleza que o convida para o amor, quanto ela também é aquela beleza que possibilita a ele, digamos assim, ser poeta. Falando agora sobre a obra, ela se divide em duas partes principais. Ou originais, já que ela foi editada várias vezes ao longo do tempo e inclui em versões posteriores outra parte que divide opiniões dos especialistas. Isso porque existem outros poemas que parecem ter sido incluídos depois. E também há quem diga que talvez nem sejam escritos de autoria de Tomás Antônio Gonzaga. De qualquer forma, são também poesias, mas que parecem não ser conservadas com a mesma unidade. Bom, vamos focar nessas duas partes mais importantes. A primeira parte tem 33 poemas, que são chamados na obra de Liras. Esses escritos têm um tom mais otimista no geral, com o poeta exaltando a beleza de sua amada Marília. Ele faz uso de vários jogos de palavra e ao longo dos poemas se pode ver que Dirceu uma hora deseja a sua amada e em outros momentos está feliz por ter ela por perto. Na segunda parte, que traz 32 liras, o cenário muda. Observamos o poeta entristecer por ter perdido sua amada. Entendemos em alguns versos que ele está preso em um local distante e sonha com um possível reencontro. Isso faz sentido com o momento da prisão do autor, que passou pelo menos 3 anos encarcerado esperando por sua sentença. Do ponto de vista da estrutura dos poemas, Marília de Dirceu é muito plural e faz uso de versos livres. Não há uma estrutura fechada, como no caso de um soneto ou raicai. E nesse sentido, se pode pensar em uma liberdade inovadora da escrita, já que o poema não segue fórmulas prontas. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro Que viva a guardar alheio gado De tosco trato, de expressões grosseiro Dos frios gelos e dos sóis queimado Tenho o próprio casal e nele assisto Dá-me vinho, legume, fruta, azeite Das brancas ovelhinhas tiro o leite E mais as finas lãs de que me visto Graças, Marília Bela Graças à minha estrela Perguntamos para o professor Murilo a questão que não quer se calar Qual é o melhor jeito de se ler uma poesia? Não se deve ler poesia como se lê, por exemplo, uma bula de remédio Ou então uma revista São gêneros do discurso, ou então gêneros textuais Muito distintos uns dos outros Respeitar esse tempo e perceber que, às vezes, sim Um poema exige que você leia ele e aí passa, de repente, uma hora, uma hora e meia lendo aquele poema Eu acho que existe essa falta de paciência para passar tanto tempo assim lendo um conteúdo tão pequeno No caso do Tomás Antônio Gonzaga, ainda um pouco mais complicado, eu diria, porque ele é aquele simples complexo Todos esses poemas são monólogos Onde o Dirceu descreve a Marília e fala sobre o amor dele por ela Ou seja, na própria estrutura não existe esse diálogo A gente não sabe, por exemplo, o que a Marília pensa dele Mas eu recomendaria isso para os alunos É muito divertido ler o Marília de Dirceu e pensar no Dirceu de Marília Pensar no que ela, de repente, pensa a respeito disso Tipo, quem é essa pessoa que só existe na visão dele E que não tem esse espaço para poder falar A gente não faz a mínima ideia de quem é a Marília Mas e aí? O que será que esse livro tão estranho para a gente tem de tão relevante na atualidade? Bom, como é comum em uma obra de poesia Os versos têm significados muito mais profundos do que se lê Em primeiro lugar, dá para ver, ao longo do livro Que esse amor de Dirceu por Marília Se assemelha muito a um tipo de uma relação de casal numa vida doméstica Valor muito comum na atualidade E que eu duvido que você não tenha ouvido por aí em algum lugar Seja num filme, numa novela E claro, né, de montão nas redes sociais A gente vê lá os pastores e etc Mas tem muito esse clima de uma vida doméstica Uma vida dois, um casal Vivendo uma relação de amor bem dosada e bem ponderada Bem equilibrada, sem excessos e etc Quase que o paraíso, eu diria Na terra de um casal burguês Vivendo um momento pleno de amor a dois Onde ela é a mulher mais importante A coisa mais importante Tudo mais importante para ele E vice-versa Mais do que o amor a dois Os poemas têm uma relação com a ideia da beleza do amor E aí, bom, né? Quem é que nunca se apaixonou? São 65 liras E no final das contas, são 65 formas de dizer eu te amo Um dos aspectos interessantes do livro Porque todas as formas Desde que você leia com atenção Respeitando o tempo do texto Você percebe que todas as formas são bonitas E todas as formas são sutis E muitas dessas formas, por exemplo Se tornam o foco de muitos filmes Por não que exista uma conexão direta Mas são espaços comuns do sentimento amoroso Se você conseguir superar os séculos de distância Que separam Marília de Dirceu Nos nossos dias atuais Vai perceber que a obra é uma grande carta de amor Que também traz um significado bem otimista Sobre o ser humano Basicamente é uma ideia de que Olha, nós seres humanos Viemos para cá, para o planeta Terra Para fazer o quê? Dentre outras coisas, amar É uma das demandas da natureza Em um determinado momento da vida O amor vai nos enredar em sua trama E nós faremos parte desse universo E se você ainda não está convencido Do quanto Marília de Dirceu Tem de mágico e eterno Procure pensar em como essa relação de amor Que teve começo, meio e fim Como tudo na vida Serviu de inspiração Para que ele escrevesse essa obra Durante tanto tempo Foi um momento na vida dele Tremendamente significativo Um momento no qual ele conheceu E vivenciou de fato o amor na sua vida E depois disso A vida dele se tornou outra coisa Mas aquele momento Foi um momento especial Um momento, enfim No qual ele conseguiu escrever essa poesia Porque ele estava amando ela Para aprender mais a respeito dessa obra Nada melhor que entender um pouco mais O contexto histórico Em que ela está inserida, né? Nesse caso, tem vários filmes Que contam do movimento da Inconfidência Mineira Um dos mais recentes Se chama Joaquim E conta a história de Tiradentes De um jeito um pouco diferente A obra relata os acontecimentos Anteriores ao movimento Que pretendia libertar o Brasil de Portugal O filme, lançado em 2017 Foi dirigido por Marcelo Gomes E pode ser encontrado Nas plataformas de streaming pela internet Outra dica para entender Um pouco do cenário Descrito por Tomás Antônio Gonzaga Em suas liras É pesquisar na internet As obras do pintor francês Antoine Watteau O artista que viveu mais ou menos Na mesma época que o poeta Retratou em vários de seus quadros As paisagens feitas de cupidos Moças campestres E os poetas com seus instrumentos musicais Cantando versos para suas musas E por fim Para quem quiser entrar mais fundo Nessa paisagem do campo Mas uma perspectiva feminina Coisa que Marília de Dirceu não faz Recomendamos assistir o filme Islandês Lamb Realizado em 2021 A produção conta a história de um casal Que encontra uma menina recém-nascida Em meio às suas ovelhas E decide criá-la Mas coisas estranhas acontecem a partir de então Esse terror psicológico Vai te dar um pouco do olhar feminino Sobre esse mundo imaginário Aparentemente tranquilo Pintado e narrado pelos homens do Arcadismo Bom, por hoje é isso pessoal Espero que tenham gostado Não esqueçam de curtir E compartilhar esse vídeo Com aquele colega que também está estudando Ou pode se interessar por esse assunto Muito obrigado por assistir até o final E até mais Fique sabendo que a gente Começou Que a gente não tem só esse vídeo De um pastor apaixonado Liras Ele Oi? A gente tem um poeta Tem que ter se descido Por ter perdido a amada Exemplo visual do poder Do poder Poderio? Do poder econômico Eu vou trocar de câmera Do poder Obrigado.